Que é bem isso, macho! Esse tomoto não presta não, macho! Deixa eu ver aqui... Ah, cara! Tem no que que dá! Tu leva esse tomoto em qualquer lugar, eu já te disse! Leva esse tomoto lá na UGMOTO, lá na oficina, com profissionais altamente capacitados, peças originais, tu não leva! Leva em qualquer esquina, é isso do que dá! Na oficina UGMOTO, sua Honda é tratada como merece! Mecânicos 100% treinados pela fábrica, peças 100% originais! Precisou de manutenção? Traga sua Honda para a oficina UGMOTO! Ah, agora sim, manutenção feita no lugar certo! Tá aparecendo o Moto Ré, movida a lenha? Venha para a oficina UGMOTO, você também! Moto é Honda e Honda é UG! Tchau, tchau!